É isso aí galera, rolê de DT200R Ora sim mano, vamos que vamos aí Vou agradecer ao Jade pelo rolêzinho na DT dele aqui Daqui é uma DT99, brasileirinha E tá no álcool hein Essa daqui tá fortinha velho Tempinho bom hein Quando eu ia no parque Saudade Mantenha acelerado aqui que senão ela morre Tá no álcool é foda né Da hora hein DTzinha tá da hora mesmo velho Rockinho bonito do Gemoto Gemotão berra pra caralho Uau 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 Tá estranhando um pouquinho a calibragem do pneu cara Ó na curva Dá uma estranhada na curva Verra Gemotão Apagou o painel caralho Tá frio mano, eu deixei a viseira aberta pra escutar o ronco legal né Mas tá frio pra caralho Ah acendeu 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 Baguia louco mesmo tio Agora sim Painelzinho aceso Baguio puxa da hora hein Baguio puxa da hora Vamos lá. 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 Cheirinho de álcool da hora. E apagou de novo. Como é que é painel? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o carnê! Carnê! Ralei o seu carnê agora Gostoso é isso, é dar um rolé com o carnê, matar a vontade e açuleirar Olha os caras, mandou andar de moto só pra tomar uma brejinha, comer um bagulho Vamos aí, mano! Olha os caras! Olha os caras! Olha os caras! Olha os caras! Olha os caras!